Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, aqui é o presbítero Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 8 que tem como tema, Naamã é curado da lepra, o textuário da nossa lição diz, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado, segundo Reis capítulo 5 versículo 14, a verdade prática diz, Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas, ele faz da forma e no momento que lhe apraz, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de segundo Reis capítulo 5 a partir do versículo 1 ao versículo de número 10, depois pula para o versículo 14, pula para o versículo 25 até o versículo 27, vamos para a nossa introdução, a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender, Naamã o comandante do exército da Síria precisou exercitar sua obediência e fé, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição, porém ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura, Naamã o chefe do exército sírio, Naamã o comandante honrado, Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco, ele era um comandante admirado e respeitado por todos devido as suas habilidades na arte da guerra e suas vitórias em batalhas, porém ele sofria da doença mais temida do mundo antigo, uma doença que não respeitava sua proeminência e fama, a lepra de Naamã afetava sua integridade e o deixava vulnerável, toda a força de Naamã, todo o seu valor, todas as suas vitórias e todo o seu dinheiro não poderia livrá-lo da lepra, sem contar que a lepra era uma doença contagiosa e a tendência era se espalhar por todo o corpo, causando muito sofrimento e levando o paciente a morte. Em Israel, nenhum leproso poderia habitar dentro da cidade, nem muito menos ter contato com outras pessoas, justamente para não gerar uma contaminação em massa. Uma coisa é certa, a doença lhe causava sofrimento físico e psicológico, mas o Deus de Israel iria surpreendê-lo e para isso era necessário quebrar todo o orgulho que ele carregava no coração. Através do profeta Eliseu, Naamã iria aprender a trilhar o caminho da humildade e obediência. A escrava, uma testemunha de Deus. Naamã era sírio e inimigo de Israel. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã levou uma menina israelita como escrava. Esta passou a morar na sua casa e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que procurasse o profeta que estava em Samaria, que ele poderia curar seu esposo. Uma das muitas lições que podemos tirar desse tópico é que Deus pode se utilizar de qualquer pessoa para manifestar a sua misericórdia. Aprendemos também que a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para todos, mesmo àqueles que pensamos que não merecem. Essa garota não tinha poder, status ou fama. Na verdade, nem sabemos o nome dela. Ela poderia muito bem desejar que ele morresse logo, mas ela desejou que ele fosse curado. Ela tinha algo maravilhoso para compartilhar até mesmo com os inimigos do seu povo. Ela tinha fé no Deus de Israel e com paixão pelo seu próximo. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Se não fosse a intervenção do profeta Eliseu, o rei de Israel poderia ter feito uma besteira e provocado uma guerra precipitadamente. Ele poderia querer aproveitar essa oportunidade para matar o comandante Naamã. Vamos analisar os fatos. Naamã só queria ser curado. O rei da Síria não estava procurando meios para guerrear contra Israel. Ele só queria ver o comandante do seu exército curado. Isso mostra que muitas vezes fazemos julgamentos precipitados quando não paramos para analisar o contexto. Aprenda a ouvir, analisar e só depois fazer o julgamento através de outra perspectiva. E saiba que, em meio às situações adversas, existe um Deus que ainda faz milagres. Segundo tópico, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Elizeu disse, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. A decepção e a cura de Naamã. O comandante Sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que tocasse com as mãos, mas ele nem foi recebido pelo profeta Eliseu. Eliseu sabia que não podia tocar em um leproso, pois, segundo a lei, ele ficaria imundo. Veja o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, Eliseu enviou um mensageiro com a seguinte ordem. Vai e mergulha sete vezes no rio Jordão. A tua carne será restaurada e ficarás purificado. A decepção de Naamã foi evidente. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura, abana e farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Foi preciso a intervenção de seus servos para que a ordem fosse cumprida. Deus estava tocando na ferida daquele leproso. Naamã queria o milagre, mas não queria descer do pedestal. Aqui, ele desqualifica todas as águas de Israel, pois o seu orgulho é melhor do que o seu desejo de ser curado. Mas depois que ele descer as águas do Jordão, ele será um novo homem. Quem antes desprezava as águas de Israel, vai desejar levar um pouco da areia de Israel para sua terra natal. Às vezes queremos receber algo de Deus, mas não estamos dispostos a obedecer. Existem momentos que Deus quer nos abençoar, mas tudo que ele precisa de nossa parte é um pouco de humildade e obediência à sua palavra. Então, Naamã mergulhou sete vezes no rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado da sua lepra. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei, e estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar duas mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo, holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã não só foi curado da sua doença física, como também da principal doença espiritual, a idolatria. Ele promete não servir nem adorar a nenhum outro deus além do Deus de Israel. Louvado seja Deus. Terceiro tópico. Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e mentindo se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido da lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Esse foi o caso de Geazi. Aqui nós vemos a diferença entre Eliseu e Geazi. Eliseu foi discípulo de Elias e seu sucessor. Agora ele estava preparando Geazi para provavelmente ficar em seu lugar, assim como ele ficou no lugar de Elias. Porém, Geazi valorizou mais os presentes do que a unção. Eliseu não quis receber aqueles presentes, pois sabia que era fruto de roubo das nações que Naamã já tinha invadido e saqueado. Eliseu preferia a recompensa que vinha dos céus. Mas Geazi não tinha o coração convertido. Ele andava com o profeta, mas não tinha a mesma visão. Eliseu tinha uma visão espiritual, mas a visão de Geazi era materialista e pecaminosa. Ele mente para Naamã em nome de Eliseu e quando retorna, mente para Eliseu dizendo que não tinha ido a nenhum lugar. Aqui vemos que realmente um abismo chama outro abismo. Uma mentira levou a outra mentira. Agora, Geazi tinha um saco de ouro e vestes novas, mas infelizmente não poderia usá-lo, pois passaria a viver fora da cidade por causa da sua lepra. Hoje em dia, existem poucas pessoas com o caráter de Eliseu, mas como Geazi, existem centenas de milhares em cima dos públicos. Muitos obreiros que estão mais preocupados em acumular riqueza com as injustiças do que depender das bênçãos dos céus. O Deus de Eliseu não mudou. Uma hora a conta vai chegar para esses falsos obreiros. Conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã a princípio não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Que venhamos aprender a servir a Deus como Eliseu, que venhamos evitar os erros cometidos por Geazi e que aprendamos a ser humilde para que as bênçãos dos céus repousem sobre as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe um joinha e também um comentário abaixo dessa aula, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo desse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí